Olha, a top model internacional piauiense Laís Ribeiro está aqui no Piauí. A modelo que é natural de Miguel Alves bateu um papo com o repórter Egidio Brito e se emocionou ao falar do sucesso na carreira e o prazer de retornar às origens. Nosso encontro com a Laís Ribeiro aconteceu em um escritório de um estúdio fotográfico aqui em Teresina, onde a top model piauiense recebeu alguns jornalistas. Dona de uma beleza encantadora, Laís também ostenta um jeito simples e uma carreira de muito sucesso. Natural de Miguel Alves, no interior do Piauí, ela começou a desfilar profissionalmente no ano de 2009, em eventos de moda aqui mesmo no estado. Mas logo participou de concursos importantes, como o Beleza Mundial, onde ficou em sexto lugar. Pouco tempo depois, ela ganhou as passarelas internacionais. Desfilou para as maiores marcas do planeta. Fotografou para a revista Vogue nos principais países. E desde o ano de 2015, é uma das angels da marca Vitória Secret Fashion Show. De férias no Piauí, Laís falou da relação com a cidade natal e fez um balanço da carreira. Laís, primeiro eu quero saber como é que está sendo esse retorno ao Piauí, o contato com os amigos e os familiares. Eu acho que voltar à sua terra natal é muito especial. Sempre foi muito importante para mim. A minha família, todos os meus amigos continuam lá. E eu continuo fazendo todas as coisas que eu sempre fiz. E Miguel Alves andando de moto, sentando num barzinho, conversando com meus amigos, sentando na porta e falando com todo mundo que passa. Então é sempre bem gratificante voltar às minhas origens. O que se passa pela sua cabeça com todo esse sucesso? Sendo que você é uma piauiense, você veio de uma cidade do interior com muitas dificuldades. O que se passa pela cabeça da Laís? É uma honra, né? Porque nós não temos muitas oportunidades. Então, assim que veio, eu agarrei. E graças ao meu bom Deus e ao suporte de todos os meus fãs, da minha família e amigos, eu estou onde estou. Para quem não sabe, recentemente a Laís usou uma lingerie que custa 6 milhões de reais. Você foi escolhida para carregar essa joia, né? O que você sentiu naquele momento em que você foi escolhida? Eu não sei se vocês assistiram o vídeo, mas eu chorei muito. Eu chorei muito porque foi um sonho realizado, porque foram 60 meninas esse ano. Ser escolhida para usar, eu não consegui segurar. E nem consigo ainda. Para terminar, eu peço, então, para que você mande um abraço, um recado para os fãs piauíenses. Ah, eu... Muito obrigada por todo o seu apoio. Continue apoiando. É um orgulho meu. Levar o nome do Piauí e do Brasil lá fora. Então, obrigada por tudo.